que eu saio daqui abençoado, transformado para a glória do Senhor Jesus coloque a mão do coração, feche os olhos, esqueça o mundo lá fora e vamos buscar a presença desse Deus maravilhoso Sua voz me encoraja por seguir Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não és o sol E o que dizes sobre mim não pode se usar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz Reclarecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz Reclarecer O Deus do impossível Tu és o meu Deus do céu Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja por seguir Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Ou parece que o mar não vai se abrir Venha em meu favor E o que dizes sobre mim E o que dizes sobre mim Sua testa me sustenta e me faz Prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz Prevalecer O Deus do impossível Não desistiu Não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz Prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Senhor Deus O Senhor não desistiu O Senhor O Senhor O Senhor Jamais Desiste dos seus Jamais Lançaria fora Aqueles que vêm A tua presença Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós entramos Na tua presença Nesse momento Para te buscar Te adorar Reconhecer o Senhor Como o nosso Deus O nosso único E suficiente Salvador A ti Senhor nós Nos rendemos Nos prostaremos Pois o Senhor O Senhor é o Deus Do impossível Então vem nesta noite Meu Deus E faça o impossível Se tornar possível Na vida Deste homem, dessa mulher Dessa mãe Esse pai, desse avô Dessa avó Que veio hoje meu Deus Para colocar sua família No altar Para entregar a sua família Como oferta Meu Deus E nós sabemos Que nesse momento meu Deus Aqui estamos te buscando Mas Os nossos familiares Em algum lugar Se encontram Alguns distantes Do teu caminho Meu Deus Mas assim como o Senhor Nos alcançou E como nós também O rejeitamos No vencílio Assim também tem sido A nossa casa Mas o Senhor Meu Deus O Senhor não desistiu O Senhor continuou Insistindo Com a tua palavra Com o teu Espírito Com o teu Espírito No teu altar No teu altar Nós te adoramos Nós te bendizemos Pois Tu és nosso Deus Tu és Senhor A minha força A minha fortaleza O meu escudo A minha cidadela O meu Deus O meu libertador Então vem Então vem Ó Deus Maravilhoso Vem Senhor E faça Com que haja Nesta noite Um verdadeiro encontro Com a pessoa Do Senhor Jesus Com o Espírito Santo Te adoramos Te adoramos Te adoramos E que docese O teu nome Senhor Eu não consigo mais Falar Falar Do que se passa Que se passa Dentro de mim Dentro de mim Meu Deus Eu não suporto mais A dor Se é necessário Se é necessário Para te encontrar Aqui Para te encontrar Aqui Meu Deus Contigo Eu quero ter O verdadeiro encontro Sentir neste momento O que nunca Eu sentir Vem enxuggar as lágrimas Que rolam no meu rosto Não quero mais Continuar Sofrendo assim Meu coração Meu coração Deseja encontrar A verdadeira alegria A verdadeira alegria Que há em ti Agora Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Meu coração Deseja encontrar A verdadeira alegria A verdadeira alegria Que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Bendito sim Senhor Eu não consigo mais Falar Do que se passa a mim Dentro de mim Meu Deus Se não se importa mais A dor Se é necessária Se é necessária Pra te encontrar aqui Pra te encontrar aqui Meu Deus Contigo Eu quero ver O verdadeiro encontro Sentir Neste momento O que nunca Eu senti Vem me enxugar As lágrimas Que rolam No meu rosto Não quero mais Continuar Sofrendo assim Meu coração Meu coração Deseja encontrar A verdadeira alegria Que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Meu coração deseja encontrar A verdadeira alegria A verdadeira alegria Que há em ti Agora eu não quero mais chorar De tristeza e angústia Vem me fazer feliz De tristeza e angústia De tristeza e angústia Vem me fazer feliz Sim, meu Deus Sim, meu Deus Nós te adoramos Meu Pai Bendito seja o teu nome Bendito seja O Deus Todo poderoso O Deus Criador dos céus E da terra Senhor Senhor Nós viemos Nós viemos Nesta noite Meu Pai Porque nós queremos De fato e de verdade Ter O encontro com o Senhor Uma experiência Verdadeira Queremos sair daqui Nesta noite Meu Pai Sendo testemunha Viva Da tua existência Da tua grandeza Do teu poder Para quando nós Chegarmos No lar E nos encontrarmos Com nossos familiares Que essa unção Que essa presença Que venha estar Sobre a nossa vida Venha também Meu Deus Alcançar A nossa casa A nossa família Então vem Meu Deus Nesse momento E tira Do coração Desse homem Dessa mulher Toda angústia Todo sofrimento Todo desespero Toda incerteza Meu Pai Talvez Essa pessoa Se encontra Desesperançosa Diante dos problemas Que ela vem enfrentando Talvez Não só Familiar Mas financeiro Na saúde E isso Meu Deus Afeta Também A sua casa A sua família Então vem Meu Deus E toca Com as tuas mãos Poderosas Toca Meu Deus Com o teu braço Forte Para remover Para remover Para remover Esse sofrimento Essa angústia Esse desespero Ah Senhor Meu Deus A tua palavra Diz Invoca Invoca-me Fazer morada Em nome Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Com as tuas mãos Em nome do Senhor Em nome do Senhor Coloque as mãos Em nome do Senhor A planta A planta dos pés Todo mal Toda praga Toda maldição Toda força maligna Que agem Na vida Dessa pessoa Espírito maligno Você que coloca O vício Você que coloca As brigas Contendo A miséria A escassez Você é Espírito maligno Que entrou Nessa família Através De um trabalho De bruxaria Através De um trabalho De feitiçaria Eu dou a ordem A esse mal Agora Eu dou a ordem A essa força maligna Agora Em nome do Senhor Jesus Essa doença Que os médicos Não descobrem A causa E essa família Vem gastando Com tratamentos Vem gastando Com medicamentos Vem gastando Com a medicina Eu dou a ordem A esse mal Larga a vida Dessa pessoa Larga a casa Dela agora Larga o corpo Dessa pessoa Família Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Vai queimando Vai queimando Três do alto Da cabeça A planta dos pés Em nome do Senhor Jesus Diga meu Deus Diga meu Deus Em nome de Jesus Diga queima Diga queima Todo o mal Da minha vida Do meu corpo Dos meus caminhos Para sempre Para sempre Em nome de Jesus De Jesus De Jesus Jogue as mãos Com fé Diga Sai Diga Sai Diga Sai 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 Isso Senhor E não Volte Nunca Mais Diga Meu Deus Em nome de Jesus Eu entrego A minha vida A minha casa A minha família Nas suas mãos E tenho certeza Que saio daqui Hoje Abençoado Para a glória Do Senhor Jesus Coloca a mão No coração Feche os olhos E entregue a sua vida Ao Senhor Jesus Busque O Espírito Santo Busque a presença De Deus Para que ela possa Também entrar Do seu lado Através da sua vida Que honra Essa vez Que sou Teu Filho Tu que és tão grande Tu que és tão grande Infelito Prazer é quando o sol Está em ser É Eu vou manter um Pai Assim Eterno Que coisa preciosa Que coisa preciosa Estou em mim É algo inexplicável É algo inexplicável Eu pra dizer Só sei que quando estou Em Tua presença Só sei que quando estou Em Tua presença Cresce muito mais A esperança De Te contemplar Que honra De Te contemplar De Te contemplar Pra Te dizer Que honra Que honra Que honra É Tua presença Em Deus Eu sei Que honra Que honra Te chamar Te receber É honra É honra Que honra E honra Prazer é te abraçar E Te sentir Prazer é te encontrar E Te sentir Te amo Te amo Te amo Te amo Graças a Deus Boa noite E a paz do Senhor Jesus Pode sentar aí Em nome de Jesus Antes de nós Querer Levar a benção No nosso lar Nós temos que ser a benção Antes de eu Querer ver A minha família Convertida Eu preciso Me converter primeiro Antes de eu Querer ver A minha família Se batizar nas águas Eu tenho que Me batizar nas águas Primeiro Às vezes A gente Atende muitas pessoas Às vezes a pessoa Fala Eu estou vindo aqui Não porque eu preciso Mas é que eu quero Que meu filho se converta Mas Aí eu pergunto Mas você já se converteu? Você já se batizou nas águas? Você Ah não Não é pra mim É pra ele Quer dizer Ela acha que É o filho que precisa Se fosse ele Deus tinha trazido ele primeiro Amém Então somos nós Nós É que temos que Nos aproximar de Deus Nós é que temos que Buscar o estímulo de Deus Buscar Andar no caminho de Deus E só assim Com um bom testemunho Que nós vamos conseguir Trazer A nossa casa A nossa família Pra servir Ao Senhor Jesus também Amém Abra sua Bíblia No livro de Colossenses Colossenses capítulo 4 Em nome de Jesus Colossenses Capítulo 4 Em nome De Jesus Com um bom testemunho Capítulo 4 Quero ser Um instrumento em suas mãos Eu quero ser Eu quero ser A boca que te anuncia Quero ser Quem apresenta o Consolador Ao coração de Deus Quero ser Quero ser Quem leva a cura Me usar Me usar Me usar Me usa Me usar Me usar Pra salvar Quem não está Salva a Deus Me usar Como fecha rumo ao alto então me usar Ser evangelista é o meu maior prazer Nós temos que ser uma flecha Uma flecha atirada no alvo Nós somos essa flecha E qual é o alvo que nós queremos acertar? A nossa casa, a nossa família As pessoas que amamos e queremos ver elas Com a vida transformada Ainda que elas não consigam ver Que a saída possui problema dela Ainda que elas não consigam ver Que a mudança depende de estar na presença de Deus De andar no caminho com Deus Ainda que elas não consigam entender Mas nós com a palavra de Deus Com o nosso testemunho Com a estratégia de usar as palavras certas Para alcançar a nossa casa Nossa maior guerra está dentro da nossa própria casa Nossa maior guerra está dentro da nossa família Que nos conhece desde sempre Então é necessário que venhamos Nos aproximar mais de Deus Para que possamos Eles não venham enxergar nós Mas enxergar o próprio Deus na nossa vida E o quão difícil é Evangelizar a sua própria casa O próprio Senhor Jesus disse que o profeta Não tem honra na sua própria terra Por um tempo Quando passa por problemas Os familiares nossos Eles vêm, pedem oração Mas quando tudo volta ao normal Aí volta A chacota Volta a zombaria E às vezes nós perdemos Essas almas que são importantes Porque nós acabamos Perdendo a estrutura da sabedoria Para poder lidar com essa situação Aqui no livro de Incolocenses Versículo 4 Versículo 2 Diz assim 4.2 Perseverai na oração Vigiando com ações de graça Então se tem uma coisa que tem que haver É a oração Nós temos que estar constantemente vigiando Jesus disse Vigiai e orai Às vezes nós oramos Nós esquecemos de vigiar Então temos que vigiar Vigiar por que eu não estou conseguindo Por que a palavra de Deus Por que o meu testemunho Não está olhando a minha família Qual a estratégia que eu preciso usar Ó Deus me dá uma estratégia Ó Deus me mostra De que forma que eu devo Chegar na minha família Porque quando não temos sabedoria Acabamos espantando eles Ao invés de aproximar Então diz Perseverai na oração Vigiando com ações de graça Suplicai Ao mesmo tempo Também por nós Para que Deus Nos abra a porta A palavra Então tem que Eu tenho que pedir para mim Para que Deus venha Abrir uma porta Que a palavra venha sair E se tornar vivo Para quem ouve a gente Sabe que É coisa interessante Eu estava Hoje pela manhã Eu levantei de manhã E eu Normalmente Eu já deixo tudo pronto O que eu vou fazer Eu já tenho tudo pronto já É O que eu vou pregar Então Por que eu gosto de fazer assim Porque eu gosto de deitar Eu gosto de deitar E Enquanto eu vou dormindo Eu vou meditando Naquela pregação E de manhã cedo Eu já estou Como disse Passei a noite toda Meditando Naquela palavra Meditando E hoje pela manhã Eu levantei de manhã Não é de costume Eu pego a Bíblia depois Mas pela manhã não Pela manhã Aí nós estávamos em jejum E Sentei lá Eu olhei Aí o Espírito tocou Pegue a Bíblia Peguei a Bíblia Abri a Bíblia Abri lá em Evídicos Primeiro Uma palavra Eu Caiu O olho Bateu naquela palavra Eu Olhei E falei Meu Deus A palavra mais ou menos assim É Em Termos de Que eu tenho que estender A mão para os pobres E eu ainda dei uma risada Como que eu vou fazer isso hoje Na minha situação Fechei E fui lá Para outro livro E novamente Estender a mão A ação de graça Aos pobres Isso vai ser dentro da tua vida Eu parei Fiquei pensando Meu Deus 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 Estou tão forte comigo Dali a pouquinho Acabou o café Sentado na sala Telefone toca Uma pessoa Pedindo ajuda E aí eu falei Isso aqui eu tinha Ouviu Deus falou Quem sou eu Para estender a mão Para os pobres hoje Então Deus estava dizendo Você é rico Você vai poder Estender as mãos Que eu Na minha Ignorância Eu falei Coitado Mas fiz o café Nada Imaginquei Ali a pouquinho Telefone toca Aí a abó Pessoa assim Na hora de pensar É agora Eu tenho zé Eu estou sendo a viúva Estareta agora É o que eu vou fazer Mas eu fui lá Ajudar essa pessoa Um tanto Sabe Outras vezes Até rejeitei Mas hoje Eu vi foi Deus Hoje eu vi foi Deus Eu falei Eu só vou Falei para minha esposa Eu falei Eu só vou Diante de Deus Eu só vou Porque Deus já Aleitou duas vezes Mas eu não ia não Eu já tinha prometido Eu não ia mais E aí Fui lá no mercado Feliz da vida Puxa Mas Deus falou Comigo Hoje Você sabe o que é Maravilhoso Você ouvir Você mesmo Não posso fazer Mas eu vou fazer Porque Deus falou Eu vou fazer Porque o Pai meu Foi tão forte Aquilo E eu peguei Aquelas coisas Que eu precisava Sabe Com tanto amor Aí perguntou Ah você vai sair também E tal Mas sabe Com tanto amor E diz assim Aí Diz assim Isso vai ser Deus para você Mas não peça nada E não espere nada Aí eu cheguei lá E entreguei para a pessoa Ah não Mas olha O meu recebeu Esquece aí Não quero nada Deus está te dando isso aí Sabe É tão Maravilhoso Você ter essa Essa intimidade Com Deus Sabe o que faz É muito Deus me conhece Sabe Eu não trabalho Com sentimento Não trabalho Mas Eu falei Olha Eu vou fazer Porque Deus Sabe Deus funciona A tua bênção Para quem Sabe quando eu falo Plante Seja isso Então não é Eu falando Hoje eu vi Deus Você vai ofertar Ah você não Pede o povo ofertar Então hoje Você vai ofertar E eu disse Meu Mas como que eu vou Isso vai ser Benso para você Sabe Eu fiquei tão Feliz De poder fazer isso Mesmo uma pessoa Já tinha falado Como ia fazer Mas quando veio Da parte de Deus Não tem por onde E é isso Que nós estamos Tendo de nós E as vezes Nós perdemos O bênção Por isso As vezes Eu vou deixar De dar ouvidos Agora Porque eu prego Você está Você está Dizendo a Deleção Agora Quem vai pregar Para mim Se não o Espírito Santo Se não o Espírito Santo E aí É onde a obediência Ela gera benefício Eu não sei de que forma E como Mas eu sei Que Deus O que vai acontecer Por causa Dessa atitude Deus Ele vai abençoar A obediência Ela está Na nossa vida Eu não trabalho Com sentimento Você viu Não trabalho Com sentimento Trabalho com fé Mas quando é muito Sabe Face a face Isso é Maravilhoso Sério E Eu fui Daquilo lá embaixo Na minha ordem Sabe Empolgado Meu Deus Já tive Muitas experiências Com Deus Mas essa Quando o telefone Toca Na hora Lembra Que você Leu Duas vezes Está aí Agora é Pua oportunidade Não é Que você fala Pua Bem Tinha Pua oportunidade Ah Pua Está aí Rapaz É tão maravilhoso Isso Então E é isso Que nós temos que fazer Essa oração E essa igreja É isso Às vezes Nós Fazemos coisas Que nós não podemos fazer Você talvez Está aqui na igreja Hoje Nem poderia estar Mas está aqui Está aqui buscando A Deus Está aqui lutando Pela sua casa Pela sua família Talvez Não adianta lutar Para o fulano Que o fulano tem mais jeito Poxa Confie em Deus Se Deus te resgatou Se Deus te resgatou Vai te resgatar também Amém 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 E diz assim Vamos lá Suplicai ao mesmo tempo Também por nós Para que Deus Nos abra a porta A palavra Então quando você ora Então quando você ora Ora para você Ora para a igreja Ora para o pastor Ora para o obreiro Ora para que venha Abre mais portas A palavra Que abre portas Afim de Falarmos Do Misério de Cristo Sabe o que eu estou contando agora? O mistério de Cristo O que eu estou Relatando agora É o mistério Sabe? Eu sei que Deus Não é nem aquela pessoa Já falei com o seu juvento outra vez Outra hora Aconteceu uma situação Mesma coisa E aí Surgiu uma situação E eu falei Olha Sabe? Deus sabia que Estava necessitado Acabou abençoando Deus para te abençoar Vai usar outra pessoa Para te abençoar Outra pessoa vai ser abençoada Para poder te abençoar Então Aquela pessoa Necessitava Eu fui tocado Abençoei ela Mas na verdade Eu sou abençoado Eu sou mais abençoado Não é a Bíblia? Mais abençoado Mais é o que dá Do que o que? É Quanto? Eu sempre digo Olha Não importa qual a situação Esteja sempre Olha Esteja sempre Na posição de quem Dá E não de quem recebe Sempre Enquanto você Não tiver essa visão Do dar Para depois receber Não tem como Deus te abençoar É a lei da semente Então você quer A tua família na igreja Você quer Os seus filhos convertidos Então Dê a eles a conversão Dê a eles o que eles precisam Que é O testemunho Que é a oração Constante Consulga Com graça E diz assim Versículo Lá no A fim de falarmos Do mistério De Cristo Pelo qual também Estou Algemado Para que eu Manifeste Como devo fazer Então Eu preciso Manifestar Aquilo que tem que ser feito Deus falou Comigo Se eu sou uma pessoa Que não consigo Não tenho os ouvidos Sensíveis Para Deus E é passar batido Mas lembra Toda vez que eu Abro a Bíblia Eu abro Deus Eu não eu Eu estou ali Se os olhos Tocam Para uma palavra Eu olho Leio E penso Naquela palavra É aquilo que Deus Deu para mim É aquela palavra Que Deus deu Então eu tenho Que ter essa sensibilidade De saber Quando é Deus E quando é o diabo Quando é Deus E quando é o diabo Falando comigo Isso é importante Para que assim Nós tenhamos Domínio Para poder Trazer a nossa casa Evangelizar A nossa família Sabe No começo Eu já falei para vocês Quando eu me converti Logo no começo Eu era menino ainda Eu ia evangelizar em casa Era complicado Eu amava a briga Já vamos para a igreja Ah é Não vou lá Já chega lá Não vai Porque tem medo de cair Tem demônio Por isso que não vai lá E ficava provocando Quando você vai ganhar Não é ninguém É o maior Ninguém vai vir para a igreja Se eu for um crente chato Não tiver sabedoria Então eu tenho que levar O mistério da palavra Para essas pessoas Ainda que ela não entenda Mas eu estou entendendo O que está acontecendo São sementes Então diz assim Para que eu manifeste Como devo fazer Eu preciso manifestar O que tem que ser feito Que é a palavra de Deus Portai-vos Com sabedoria Para com os que São de fora Então como eu tenho que me importar Com quem é de fora Com sabedoria Nossas famílias A maioria do nosso São de fora Fora da presença de Deus Fora do caminho de Deus Fora da igreja Pessoas que não entendem Por que ir para a igreja Domingo de manhã Por que vir para a igreja Por que isso Por que aquilo Então é um mundo Para eles Isso de entender Como nós também Não entendíamos Seu Gilberto dizia Eu não entendo Como é que eu vou dizer Para um homem Que eu amo ele Ele chamava Jesus De um homem Né Mas óbvio Ele pode Rapaz Eu vou dizer para esse homem Que eu amo ele Mas eu nunca fiz isso Eu nunca chorei Seu Gilberto dizia Eu nunca chorei Agora chega Ele a chorar à toa Rapaz Sabe Mas o que que é isso É a palavra de Deus É a presença de Deus É maravilhosa Agora Para quem está lá fora Ninguém entende isso aí As pessoas não entendem Mas choram Mas o que que é É estar buscando 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 Se comportar Buscando Fazer a vontade De Deus Permitiu Que a palavra Penetrasse Através de muita luta Muita oração Imagina quantos anos Foi Para conseguir Trazer um Não é Para dizer Quantos anos Para trazer Um está aqui Mas se Deus Trouxe um Se a gente Não pode dizer o resto É o óbvio que traz O que nós vamos ter A sabedoria Para quando estivermos reunidos Suportar Sabe Suportar com sabedoria Vamos Vai vir piada Vai vir chacota Vai vir Deixa para lá Deixa para lá Faça a tua palavra Se mantenha como Jesus Se mantenha como Jesus De ser de Deus Imitador Eu vou me portar Como Jesus Pacificador Levando a palavra Da esperança A palavra da fé Isso É a semente Portai-vos com sabedoria Para a conspição De fora Aproveitai As oportunidades Não se deve Deixar ter Um bom ganhador de almas Não perde a oportunidade De falar de Jesus Seja para a família Seja por de fora Não perde Um bom ganhador de almas Ele só espera Ele fica Só esperando A pessoa dar uma presta Só esperando Reclamou Opa, entrei agora Ah, não, vem cá Ele começa a falar E falar É assim que funciona Então Eu não posso perder A oportunidade De pregar A palavra de Jesus Eu não posso perder A oportunidade De algo que Deus Coloquei no meu coração E não fazer Porque se eu deixar Passar aquela oportunidade Talvez não tenha mais E é o que muitas vezes Acontece na nossa vida Nós deixamos A oportunidade passar E aí Poxa, mas por que Que eu não falei Por que que eu não preguei Desse jeito Por que que eu não ensinei Então A nossa parte é isso Aproveitar as oportunidades Portar-lhes com a sabedoria Para a construção de fora Aproveitar as oportunidades A vossa palavra Seja sempre Agressiva É isso? Ah, não é agressiva? É o que? É A Agradável É óbvio que Às vezes é obrigado A dar uma cutucada É ou não é? Tem pessoas Mas A Bíblia em cima Tem que ser o que? É Tem que ser agradável Sabe Ninguém Fica perto De uma pessoa Desagradável Sim ou não? Tem pessoas Que eu invito Por que? São pessoas Que são desagradáveis São pessoas Que, sabe? É que eu falei Ah, mas eu falo O que eu penso Eu também já falei O que eu pensei Mas sabe Que a gente vai amadurecendo E hoje eu falo O que é necessário Eu procuro falar O que é necessário Às vezes Tem pessoas Se conhecem É falar Para ele não Aí já é Aqui é para quem é de fora Para quem é de fora Ele tem ser agradável Para quem não conhece É Jesus Para quem não conhece A salvação Agora para aquele Que conhece Já sabe Aí você tem que Aí tem que O xivote É como Jesus disse Você quer que eu vá com você Com a flor Ou com a vara Então escolhe É com o abraço Ou com a vara Então é assim que funciona Agora com a pessoa de fora Que não tem conhecimento Não tem como você Ser agressivo na palavra Não tem barro Você não vai Porque você tem demônio Ah, você está com esse risco É um demônio Não vai para você fazer isso Estou sendo agressivo Eu tenho que mostrar Para a pessoa Que aquele problema Por trás daquele problema Existe o mal Mas eu tenho que ter Muita sabedoria para isso Então nós com as pessoas de fora Com a nossa casa Com os nossos familiares Eu sei que é difícil Eu enfrento isso Quase sempre Mas Eu ainda procuro ser Muito agradável Ainda Mas é Mas é Mas é Mas é Você vem com ironia Você vem de bochão Mas é É o meu jeito De empregar É o meu jeito De trabalhar Mas nunca Ofendendo E mesmo assim Acaba se ofendendo Olha Mesmo assim Um dia eu estava Estava com um luquinha Na mesa Eu Eu conversando com ele Estava com a mesa Toda a mesa Sabe A mesa dos doze Eu tinha mais de doze E Mas eu conversando com ele E os outros aqui Prestando sangue Dali a pouquinho Um 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 dos da família Se levanta Só vem aqui Para humilhar a gente Só vem aqui Para fazer isso Eu falei Esse cara é maluco Fiquei na minha Fiquei gassando Aí o outro Não, mas está Falando com o luquinho Explicando Meu jeito de falar É um pouco mais Porque ele conhece E o outro Fiquei morro Então Sabe Isso que a gente procura É vivo Mas Quando eu Volto no exército Procuro levar Palavras agradáveis Mas não adianta Tem que orar Buscar Para que esse mal Esse demônio Que é o demônio Que age na vida Dessa Venha sair Para poder Entender Que a palavra Que a gente está leitando É uma palavra De paz De boas novas Se você levar As boas novas E já se sente Agredido Imagina se for Para pregar Como a gente prega Aqui muitas vezes Na igreja É um número Então Tem que ter essa salientaria Eu preciso Me portar Portar com sabedoria Com os que são de fora Aproveitando a oportunidade A palavra Seja Sempre Agradável Temperada Com o que? Com o sal Você vê que não pode ser Uma palavra sonza também Tem que ter um temperinho É ou não é? Sempre tem que ter Só que é demais Se torna agressivo Então é aquele tempero Na medida Na medida exata Por isso que Jesus disse Nós somos o sal da terra Temos que dar esse gosto Às pessoas As pessoas Têm que vir E Sabe? Sentir bem Com a tua palavra Hoje Aquela senhora Que fazia anos Fazia mais um mês Mais um Hoje apareceu lá Aquela vendedora de doce Lembra? Falando disso O Gilberto falou A palavra dela Para ela Depois voltou Ela também E falei Hoje passou Ela queria falar Não Hoje não Ela sabe Eu caminhei lá na igreja Lá em cima Ela falou Mas eu queria falar Que o pastor Manda lá em cima Porque é É bom Quando você está Para baixo Ouvir uma palavra Mas espera Você já ouviu Uma, duas, três Agora é hora de ouvir Lá dentro da igreja Porque senão Aí fica É ou não É porque você começa A atender as pessoas No meio da rua Então Mas por que a pessoa Voltou lá? Porque sentiu Entendeu que aquela palavra Fortaleceu ela E isso tem que acontecer Com a gente Vê se vocês As vossas A vossa palavra Seja sempre agradável Temperada com sal Para saberes Como deveis Responder A cada Agora que tal Sem ver Para cada pessoa Com a resposta Amém? Se a pessoa serve a Deus A resposta é de um jeito Se não conhece a palavra É de outro jeito Se a pessoa não conhece Então Eu vou ensinar Eu vou libertar ela Daquele mundo Como Jesus fazia Quando vi os pecadores Jesus fazia o que? Abraçava eles Curava eles Libertava eles Quando vi os crentes Religiosos Faziam O que ele fazia? Chicote deles Raça de vidro João Batista Raça de vidro Mas por quê? Éramos conhecedores Da palavra Então veja que Esse sal Esse tempero Para uns vai ser bom Mas para outros não Mas eu tenho que saber Com quem eu posso Falar de um jeito E do outro jeito Principalmente Com as pessoas Que estão na nossa volta Para que a pessoa Não se sinta agredida Com a palavra Às vezes você vê As pessoas chegam A igreja aqui Aqui no meio A pregação Não volta mais Porque ela se sentiu O que? Agredida Mas não se sentiu Agredida Mas porque ela Não quer uma mudança Agora Quando nós estamos Evangelizando Levando o testemunho Para a casa Para a nossa família Seja para os filhos Seja para um parente Temos que procurar Sabe? A estratégia certa A palavra certa Para não ofender Essa pessoa Sermos Como eu falei Em cima da nossa Sabe? Sermos Pacificadores Só assim Nós vamos ver A nossa casa Dentro da igreja Só assim Nós vamos ver A salvação Na nossa família Fica de pé Igreja em nome de Jesus Coloque A mão no seu coração Feche os teus olhos Em nome de Jesus Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Estende-se Estende as tuas mãos Estende as tuas mãos Poderosas Meu Pai E toca De vida em vida Toca meu Deus De pessoas Em pessoas E faz meu Deus Um milagre Uma transformação Na vida Dessa família Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Eu te peço Visita esse lado Visita essa casa Visita essa família Presente a sua casa Seus dias Meu Deus Como eu preciso Do Senhor Mas venho te pedir Mas venho te pedir Em oração Que guarde minha família Com mão forte Com a tua proteção Com a tua proteção Por ter os anjos Em favor de mim Que a tua bênção Cheio do meu lar Nascia 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 Para a paz e o amor Toda minha casa Servirá ao Senhor Mal 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 Minho Me Me sucederá Nenhuma Praga Minha Casa Chegará Pois Minha família Eu Entrego ao Senhor Manda minha casa, meu Pai Os livros das ciladas do inimigo Manda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Na tua presença, na tua presença Praticando a tua palavra Praticando a tua palavra E eu sei de nada E eu sei de nada Por terá tocar na minha casa Por terá tocar na minha casa E não é isso Guarda, Senhor, a casa do meu povo Que praga nenhuma, que mal tem um toque nessa família Liberta os filhos, liberta, meu Deus O familiar E o nome do Senhor Jesus Mal nenhum me sucederá Nem uma praga minha casa chegará Pois minha família Eu entrego ao Senhor Guarda minha casa, meu Pai Os livros das ciladas do inimigo Guarda minha casa, meu Pai Eu quero a minha família aqui comigo Na tua presença, meu Pai Na tua presença, eu quero a tua presença Graticando a tua palavra E eu sei de nada E eu sei de nada E eu sei de nada Poderá tocar na minha casa Nada poderá tocar na minha casa Nada poderá tocar na minha casa Sim, meu Deus Sim, meu Deus Guarda, Senhor, essa casa Guarda, Senhor Essa família Meu Deus Consagra Cada copo de água Cada copo de água desse, meu Pai Coloca nessa água o teu poder A tua unção Essa pessoa Ela vai sair do seu lugar, meus E vai pegar E vai pegar um copo desse Aproximar sobre seu coração E vai orar, meu Deus Ali Diante do altar Ela vai apresentar, meu Deus O seu familiar Ela vai apresentar o seu filho O seu neto O seu marido A sua esposa A sua mãe Seus avós Eu não sei, meu Deus Quem essa pessoa Vai me apresentar Mas eu te peço, meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Inclina os teus ouvidos Nesse momento, meu Pai Pois eu nunca vi um justo ser Desamparado Então vem, meu Deus Nesse momento Vem, Senhor, e toca Na vida do teu povo Nesse momento Nesse momento Nesse momento Então visita agora, meu Deus Visita esse lar agora Visita essa casa Visita esse filho Que se encontra no justício Nas drogas Na criminalidade Ah, Senhor, meu Deus Com os joelhos dobrados Nós pedimos, meu Pai A tua misericórdia Nós pedimos a tua proteção A família Então vem, meu Deus E salva a família Do teu povo Em o nome do Senhor Jesus Dá ordem aos teus anjos Pra visitar essa casa agora Dá ordem aos teus anjos Pra visitar essa família agora O Senhor sabe, meu Deus A luta Que esse pai tem passado O Senhor sabe a luta, meu Deus Que essa mãe tem passado Meu Deus Que esse avô Essa avó Tem passado com seus netos Então vem, meu Deus Agora E honra, meu Deus Honra a fé no teu povo Que diante desse altar Meu Deus Ela coloque a sua família Diante desse altar, meu Deus Ela derrama lágrimas Porque não aceita Perder a família Pro diabo Não aceita Perder a família Pros vícios Não aceita Perder a família Vem, meu Deus Pra criminalidade Então vem, meu Deus E restaura essa casa Restaura, Senhor Essa família Em o nome do Senhor Jesus Igreja, apresente A sua casa agora Apresente a sua família Ao Senhor Jesus Apresente o seu marido Ao seu casamento Apresente agora O seu familiar Pra esse Deus maravilhoso Diga, Senhor Visita ele agora Visita, meu Deus Agora Em o nome do Senhor Jesus Esse familiar Que se encontra doente Se encontra desenganado Pela medicina Ah, Senhor, meu Deus Vem, meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Eu te peço Visita nesse momento Essa pessoa, meu Pai Que se encontra hospitalizada Num leito de dor Meu Deus Se encontra desenganado Pela medicina Então salva, meu Deus Então salva, meu Deus Dessa casa Salva, meu Deus Dessa família Em o nome do Senhor Jesus Nós invocamos O Deus vivo Nós invocamos O Senhor dos exércitos Então salva, meu Pai Salva essa casa Salva essa família Em o nome do Senhor Jesus Eu te peço Visita esse lar agora Visita essa casa Visita essa casa, meu Pai Apresente a Deus Minha família Entrega a Deus Entrega a Deus Eu vim buscar a luz Para o meu lar Eu trago fotos e objetos Eu trago fotos e objetos Pra te apresentar E peço pro Senhor Que o Senhor abençoar Que o Teu poder Que o Teu poder Alcance os sofridos E cuir os que estão nos hospitais E cuir os que estão nos hospitais Envia um anjo forte em minha casa Envia um anjo forte em minha casa Meu Senhor Em nome de Jesus E em nome de Jesus Que o Espírito Que o Espírito É um anjo forte em minha casa Que o Espírito Salva minha família Salva minha família Guarda minha casa Com Tua a morte em minha casa Deus Eu Te peço nessa hora E Deus, eu te reço nessa hora Tua paz e a alegria E a Tua proteção Que o Teu poder alcance os sofridos Cure os que estão nos hospitais Cure os que estão nos hospitais Envia um anjo forte em minha casa Com o meu Senhor Em nome de Jesus Faça-me, eu sou um Deus Salva minha família Guarde a minha casa Com Tua forte mão Deus, eu te reço nessa hora Deus, eu te reço nessa hora Tua paz e a alegria E a Tua proteção Deus, salva minha família Não guarde a minha casa Com Tua forte mão Deus, eu te reço nessa hora Deus, eu te reço nessa hora Tua paz e a Tua paz e a Tua proteção Sim, meu Deus, eu te reço na vida Que o Senhor salva, meu Deus Salva a família do teu povo Salva, meu Deus Os filhos que se encontram dos vícios Nas brigas Meu Deus, da desavença Salva essa família, meu Deus Nas tragédias Salva essa família, meu Deus Do homem sanguinário, da mala perdida Senhor, salva essa família da miséria Salva, meu Deus, dos vícios Salva, meu Deus Das garras de Satanás Que tem tentado destruir esse lar Tem tentado sem par, meu Deus A vida do filho A vida do marido Meu Deus, em orgulho do Senhor Jesus Eu te verso nessa hora Envia, meu Deus, um anjo forte agora Aonde se encontra esse familiar Aonde se encontra esse filho Esse marido, esse neto Esse parente, meu Deus Visita agora, meu Pai E remova de lá Essa praga maldita Remova de lá esse desejo De usar as drogas As bebidas Meu Deus, as condendas Meu Deus, as condendas Em o nome do Senhor Jesus Eu te peço Meu Deus, que traga nenhuma Venha chegar a essa tenda Em o nome do Senhor Jesus Nós apresentamos, meu Pai A nossa casa Nós apresentamos a nossa família E isso Peça pra Deus visitar o seu lar Peça pra Deus visitar a sua casa Você veio nessa noite Você veio nessa noite Pra levar a salvação A nossa família Não aceitamos a nossa família Nas mãos do diabo Nós não aceitamos, meu Pai A nossa família No difícil Nas drogas Na miséria No desemprego Na falência Não, meu Deus Então vem agora, meu Deus E salva essa casa Salva, meu Deus E essa família Em o nome do Senhor Jesus Só temos a Ti, meu Deus A quem buscar Só temos a Ti, meu Deus A quem recorrer Se o Senhor não quiser Se o Senhor não vier Ninguém mais pode fazer Então age, meu Deus Nessa casa Age, meu Deus Nessa família agora Com Teu braço forte Com as Tuas mãos poderosas Em o nome do Senhor Jesus Vem, meu Deus amado E toca De vida em vida Toca, meu Deus De pessoas em pessoas Em o nome do Senhor Jesus Estende a Tuas mãos poderosas Estende, meu Deus O Teu braço forte Em o nome do Senhor Jesus E a Tua luz Venha brilhar, meu Deus Sobre essa casa Em o nome do Senhor Jesus Toca, meu Pai Toca na vida Toca na vida do Teu povo Meu Deus Não aguento mais a dor Hoje entrei por esta porta Hoje entrei por esta porta Procurando o Senhor Tanta inveja, tanta braga Muita maldição Muita maldição Muita maldição Tem levado a minha vida Tem levado a minha vida Por essa escuridão Por essa escuridão Meu Deus Meu Deus Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu ouvi grandes milagres Eu ouvi grandes milagres Que Teu poder Já o poder Já o poder Já o perdo Vem, chume as minhas Naima Acabe com minha aflição E eu peço Nesta, nesta Proteção Ó Pai das luzes Ó Pai das luzes Vem exibir as Tuas mãos Vem exibir as Tuas mãos Desfaça toda inveja e maldição Desfaça toda inveja e maldição Tira todas as trevas Do meu coração Tira todas as trevas Do meu coração Ó Pai iluminar Minha vida hoje aqui neste lugar Minha vida hoje aqui neste lugar Liberta-me de toda a nação Liberta-me de toda a nação Ilumina-me com a Tua proteção Ilumina-me com a Tua proteção Não me desacabe Ó Pai das luzes Vem exibir as Tuas mãos Vem exibir as Tuas mãos Desfaça toda inveja e maldição Desfaça toda inveja e maldição Tira todas as trevas Tira todas as trevas Do meu coração Tira todas as trevas Do meu coração Liberta-me de toda a nação Liberta-me de toda a nação Ilumina-me com a Tua proteção Ó Pai ilumina-me com a Tua proteção Ó Pai ilumina-me com a Tua proteção Diga quando eu usar a minha fé Através dessa água Que haja uma limpeza Que haja uma mudança Que haja uma transformação Na vida do meu familiar Em nome de Jesus Diga eu creio E tomo posse Da benção Do milagre Da salvação Da minha casa Da minha família Em nome de Jesus Diga assim seja Diga amém Diga graças a Deus Glorifica bem forte esse Deus Maravilhoso Bem forte esse Deus Maravilhoso Diga graças a Deus Pode voltar pro seu lugar Em nome de Jesus Tento você andar triste Tenta e não consegue Tentar e não consegue Ser feliz Depois de tantos desencantos Tantos desencantos Não tem mais fé no amor Não tem como uma dor Pra mim Não tem nem nada Eu que na vida Eu que na vida Não tem sofrer Lutando Sinto bem Sinto bem O que é solidão O que você está vivendo Eu já sofri por isso Entendo O que está sentindo O seu coração Eu já tenho Eu já tenho perdido Em tantos caminhos Meu coração ferido Em tantos Espíritos Agora venho me destruir Não sou tão mais assim Pois o teu Espírito Hoje o teu Espírito Venho morar em mim Venho morar em mim Já chega de sofrer De viver assim tão triste Já chega de chorar Já chega de chorar Felicidade Você precisa crer Você precisa crer Nesse Deus Eu acredito Precisa conhecer O que é Como de Jesus Cristo Já chega de sofrer De viver assim tão triste De viver assim tão triste Já chega de chorar Felicidade Felicidade existe Você precisa crer Nesse Deus Que eu acredito Precisa conhecer O amor de Jesus Cristo Pega a sua água Ele levanta para o céu Em nome de Jesus Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Que nessa campanha Da família Meu Deus A cada quinta-feira Nós iremos Trazer Meu Deus A nossa família Pela fé Meu Deus Talvez Talvez através de uma peça De roupa De uma fotografia Algo Meu Deus Que representa Essa pessoa Talvez Essa mãe Ela vem buscando O seu filho Talvez Ele se encontra Distante E o diabo Disse Para que você vai levar a água Se ele nem vai beber Dessa água Mas pela fé Meu Deus Essa água Que ela leva para casa Consagrando Abençoando Meu Pai Ela vai ungir Meu Deus A fotografia Do seu filho Meu Deus Enquanto ela beber Ela vai lembrar Meu Pai Desse filho Que precisa ser transformado Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Pois eu determino A benção E larga A transformação Através Dessa água Na vida Desse familiar Em nome de Jesus Meu Pai Diga meu Deus Quando eu fizer O uso dessa água O meu familiar Será tocado Alcançado Transformado Para a glória Do Senhor Jesus Diga amém Diga graças a Deus Vem forte para Jesus Aplausos 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 Senta só um minutinho Veja eu vou abençoar você Que vai para casa A Bíblia diz Sem fé É impossível agradar a Deus Então eu tenho que agir a fé Ah mas o meu filho mora distante Está longe Não tem problema Óbvio a Deus Eu sei que ele tem ser do Senhor Ainda o diabo não viu Ele não conseguiu perceber isso ainda Eu vou beber dessa água Mas é como se ele tivesse aqui Bebe da água Amém gente? Bebe dessa água Quantas pessoas No nosso tempo De ministério Que eu já vi pessoas Testemunhando através da água O filho foi liberto A família foi restaurada Foi transformada Não vai ser diferente A nossa vida Amém gente? Agora tem que agir a fé As quinta-feira Faz Pode trazer fotos Hoje não tem mais foto Ninguém mais tem foto hoje Ninguém mais carrega as águas de foto Né? Mas trazem o celular Apresenta Deixa na galeria o celular Já prontinho Quando levantar Quando a gente cantar a música Apresenta a fotografia Levanta para o céu Apresenta para Deus Usa a sua fé Traz peça de roupa Coloca aqui no altar Amém gente? A dona Fátima está com o irmão dela Doente A dona Fátima manda A gente imprimiu a foto Estamos orando Deus vai abençoar E é assim Então tem que agir a fé Agora O que eu não posso É retroceder Tem que lutar Se eu quero Lembra da palavra Se eu quero a minha família abençoada Eu tenho que usar As palavras Tem que ser Palavras que venham tocar Tem que ser Através do Espírito de Deus Eu tenho que Aproveitar as oportunidades Que Deus me dá Para chegar até meu familiar Ele venha a ser tocado Pelas palavras Que não sejam minhas Mas sejam O próprio Espírito Santo Porque nós Não convencemos ninguém Quem traz Com isso É o Espírito Santo Através da nossa confiança Eu assumi o compromisso Nessa reunião De estar jejuando Todas as sextas-feiras Por essa reunião Pela vida das pessoas Pelas famílias Olha só Quantas famílias Estão sofrendo agora Com essa tragédia Que deu aí É ou não é? Quantas famílias Por mais problemas Que nós Venhamos ter Mas olha Como que Deus Foi generoso Misericordioso Conosco Nos livrou Nos protegeu Sabe que Eu Eu Aparei no Universal Eu recebi tanta Tanta mensagem Até pessoas Que faziam Não falavam comigo Ligou Não sei se ligaram Para ter certeza Vamos ver se morreu O caminho aí É que nem Paulo Vamos ver se ele já caiu Ou não Sabe que tem uns Que eles acabam Para saber Querem saber Notícia Eles não querem a boa Não se esquecem É a má notícia Mas falei Então eu vou fazer um vídeo Para todos saberem que está bem Né? Mas olha Eu falo Deus Como Deus é maravilhoso Rapaz E mesmo E mesmo Que viesse a acontecer algo Tudo está nas mãos de Deus Tudo Tudo A minha vida A minha casa A minha Fala do seu Gilberto Ontem Foi isso da Trilha Estrada No mesmo dia Eu falava Se tem uma coisa Que eu não me preocupo Ah meu filho Coloquei na mão de Deus O que acontecer Eu vou dizer Deus Está nas tuas mãos Eu vou dizer Graças a Deus E para tudo Para tudo Não é Ah mas Não tem coração Não Eu tenho fé Eu Eu já fui esse Siga o coração Faz o coração novo Hoje eu faço o que é Palavra e Deus muda Só tem uma coisa que resolve Orar Confiar E colocar na mão de Deus Não tem mais nada Não adianta Dar sermão Não adianta Queria brigar Tem que crer na oração Se eu acreditei Quando Meus filhos nasceram Eu estava no altar Eu apresentei eles Para Deus É do Senhor Então o diabo vai tocar Isso faz Vinte Só Vinte e seis anos Munuquinha Vinte e sete Vinte e oito anos Vinte e oito anos Vinte e oito anos Vinte e oito anos Para um ano Estava solto Para um ano Para um ano Estava solto Mais um ano Estava solto Olha Entendeu Ele não tem Deus Entendeu não Vinte e oito anos Casado Vinte e oito anos Meu Deus Deus Mas Então eu acredito No Deus do Senhor Sabe Eu Eu creio nesse Deus E é isso o que eu quero que você... Não deixa as emoções Tomar conta Os sentimentos Hoje eu falava do deserto Não falei deserto hoje? Hoje eu falei do deserto Quem leva a gente para o deserto? Quem é de Deus? Quem leva a gente para o deserto? É o Espírito Santo Quem levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Foi o diabo que levou Jesus para o deserto? Não, a Bíblia diz que Ao sair das águas do Espírito Santo Veio e o levou para o deserto Não, não Então se eu sou de Deus Quem me leva para o deserto é o Espírito Santo Quem vai sofrer a desnecessidade Tudo que eu preciso é o Espírito Santo Então eu não tenho que me preocupar Ah, mas eu estou a fazer um deserto na minha família No casamento, nessa área Fique em paz Confie em Deus Porque Deus vai te dar todas as necessidades Já foi dado ordem Já foi dado ordem para os anjos cuidar Livrar e proteger Agora lembra? Vigia a moração Orar É bom Não é vigiar Melhor ainda Fique de pé Veja o pessoal que você vai ficar em casa Em nome de Jesus Olha Antes de a gente querer a nossa família Voltar A nossa vida tenta no altar A nossa família Qual que é a maior? Tem aquela canção que diz qual é a maior? O altar O ouro no altar Qual que é a maior? O ouro no altar Qual que é a maior? O que eu coloco no altar Ou o que está no altar? O que está no altar é o próprio Deus Quando eu juro A vida diz aí Mateus Quando eu juro pelo altar Quando eu juro pelo céu Eu estou jurando pelo trono Eu estou jurando pelo trono Pelo reino Pelo Deus Por todo O que é maior Do que aquilo que eu estou jurando Quer dizer Aquilo que eu estou entregando Aquilo que eu estou apresentando Para Deus O que está recebendo A minha oferta A minha família no altar É muito maior Do que aquilo que eu estou entregando Então quer dizer O que está recebendo A minha família É muito maior Que a minha família Quando eu entrego A minha oferta O que está recebendo A oferta É muito maior Que a oferta Quando eu entrego O meu disco O que ele recebe É muito maior Então por isso Eu sempre coloco A tua vida No altar Deus Que minha vida está no altar Por quê? Maior É o que está recebendo A minha vida Fecha os olhos Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Eu te louvo Te agradeço Eu te glorifico E te exalto Meu Deus Pela vida De cada pessoa De cada pessoa Que nessa noite Meu Pai Representa O seu familiar Aqui meu Deus Nós estamos Dezenas de pessoas Mas pela fé Acendemos Porque cada um Aqui tem Um familiar Ou vários familiares E essa reunião Meu Deus É pela nossa casa E pela nossa família O que nós colocamos No altar Meu Deus Não é Maior que o altar Mas de uma importância Tão grande Meu Deus Que o Senhor Venha receber A família Do teu povo Se alguém Se alguém colocou Alguém doente Aqui Como a dona Fátima E ela enviou A foto Do seu irmão Que se encontra Com câncer Desenganado Meu Deus Meu Deus O Senhor É muito maior Do que esse câncer Então só dessa Fó Está no altar Meu Deus Do nome Está no altar Maior é o Senhor Meu Deus Para curar Para libertar Sabe meu Deus É tão bom Saber que Não somos Órfãos Nos momentos Difíceis Como esse Que O estado De Santa Catarina Passa Mais preciso A nossa região Quantas pessoas Meu Pai Sofrendo Padecendo Quantas pessoas Meu Deus Chorando Pelos seus Familiares Meu Deus Que o Senhor Possa Guardar A família Do teu povo Que o Senhor Possa guardar Meu Deus Das tragédias Do homem Sanguinário Da bala perdida Dos Nascimentos Meu Deus Que praga Que nenhuma Chegue a essa Casa Pois eu Alençoo Meu Deus A vida De cada Pessoa Esses Que nos Acompanham Pela rede Social Que faz A campanha Através Da rede Social Apresentando A sua Família Que o Senhor Proteja Esse lado Meu Deus Eu oro O nome Do Senhor Jesus Eu oro Pela vida Financeira Do teu povo Eu oro Meu Deus Pela vida Financeira Desse homem Dessa mulher Sabemos Meu Pai Que Toda essa Catástrofe Que deu Que aconteceu Na região Ela causa Um impacto Financeiro Também Mas que o teu Teu povo Meu Pai Os que te Serve Não venham Ser Atingidos A tua palavra Diz Mil Mil Cairão Livrando Livrando E protegendo De todo Lato Do Passanheiro De toda A gladilha De Satanás Pois eu Abençoa Tudo e a Todos Em nome De Jesus Diga meu Deus Em nome De Jesus Eu entrego A minha vida A minha casa A minha família Nas tuas mãos Diga meu Deus Dá ordens Aos seus anjos Para proteger A minha casa E a minha família Para que Praga de Lima Venha entrar Na minha família Causada as Doisões Diga eu não aceito A minha família Eu entrego Nas tuas mãos Em nome De Jesus Diga eu creio Que eu e minha casa Serviremos Ao Senhor No nome De Jesus Diga amém Diga graças A Deus Glorifica bem forte Se Deus Graças a Deus Que Deus abençoe A vida de todas As pessoas Vocês me acompanham Aqui pela rede social Você Talvez distante Você Gostaria muito De participar Dessa campanha Mas quando começa A reunião Faz um espaço Faça a sua casa Faz a sua casa Você que mora Com a Dona Maria Seu Nauberto Lá em Marechal Cambondom O povo de Baiti O povo ali De Campina da Lagoa Bom De todos os lugares Que me acompanham Você pode Separar o espaço ali Colocar a foto Do seu familiar Peça de roupa Pega uma água também Coloca Porque O mesmo Deus Que abençoa aqui É o Deus Que abençoa você Em nome de Deus E se você É aqui de Ascur E você ainda não Esteve conosco Você passa por problemas Vem estar conosco Em uma de nossas Campanhas De nossas reuniões Domingo Sete horas Da manhã Para início Não tem coisa melhor Do que você levantar cedo E vir buscar Deus Então Levante cedo Domingo Sete horas da manhã Vem estar conosco Como eu falo Se você não tem Nada mais importante Para fazer domingo Sete da manhã Eu convido você A vir buscar O Espírito Santo Que Deus abençoe a todos Uma boa noite E até mais Em nome de Jesus Amigos Amigos